Venho me implorar Pra você repensar em nós dois Não demolir O que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo É quanto mais traiçoeira Quero incendiar desordeira de ar Voa, voa Tu sabes, mano Quantas portas tem meu coração E os punhais cravados pela ingratidão Sabes também como é passageira Essa desavença não Distratez o amor Se o problema é pedir e implorar Venha aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu todinho meu O escogar se faz ele de gato E sapato E o inferniza E o ameaça ofendendo e implorando O desconsiderando, o descomposto Rando com todo vigor E se tal não bastar O remédio é tocar Este barco do jeito que está Sem duas vezes se conectar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato é um espadrapo Que não desgrudou de mim Se o problema é pedir e implorar Venha aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu Todinho teu O escogar se faz ele de gato e sapato E o inferniza E o ameaça ofendendo e implorando Descomposturando 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 com todo vigor E se tal não bastar O remédio é tocar O barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato é um espadrapo Que não desgrudou de mim Vem me implorar Vem me implorar Ai que lindo Vem me implorar Vem me implorar Vem me implorar